Gestão pública e administração pública. Possuem objetivos semelhantes. Como utilizam as mesmas técnicas, é possível dizer que a gestão pública e a administração em geral trazem objetivos semelhantes quanto à eficiência, ao desenvolvimento estratégico e à melhor qualidade operacional e de funcionamento da entidade. É claro que a finalidade de uma iniciativa pública poderá divergir da existente em uma empresa que visa o lucro, mas a aplicação adequada de todos os recursos, analisando riscos e as melhores oportunidades é comum às duas áreas. Requerem características parecidas de quem está no comando. Assim como a gestão pública bem feita, a administração de alto nível também demanda que o profissional tenha uma atitude decisória eficaz e uma boa visão do panorama geral para fazer a análise de cenários apropriada. Cada qual deve aprimorar suas qualificações como líder e saber lidar com o capital humano de modo a conseguir resultados melhores para a organização. As diferenças entre as duas áreas. Embora muitos confundam as duas disciplinas, as diferenças entre elas são muito presentes e notórias. Agora você vai perceber de uma vez por todas que não significam a mesma coisa. A gestão pública possui visão mais estratégica. Enquanto quem se forma em administração possui uma visão mais global de como empregar os recursos, os tecnólogos formados em gestão pública serão hábeis para ter uma perspectiva mais estratégica de como os recursos serão alocados e gerenciados. Nesse sentido, a gestão pública possui um caráter bem mais específico e direcionado para determinados propósitos de ordem social e governamental. As abordagens são distintas. Graças à sua visão mais geral, a administração está ligada a processos como planejar, comandar, controlar, coordenar e organizar. Mais genérica e compreensiva, a administração possui um caráter macro, ou seja, relativo a todo o processo que abrange os recursos a tomar e comandar. Já a gestão pública possui um caráter micro, o qual se relaciona diretamente com as necessidades de cada setor. Gestão pública.